O Jovem Eliú faz seu discurso. Ele está revoltado porque diz que os amigos de Jó prometeram refutar os argumentos do patriarca, mas o que fizeram foi simplesmente condená-lo. Eliú afirma que a idade não garante sabedoria e nem entendimento. Isso é prerrogativa de Deus. O capítulo 32 registra um verso muito interessante. Eliú esperava para falar a Jó, pois eram de mais idade do que ele. Este jovem, como era costume na época, manteve respeito por aqueles que tinham mais experiência de vida que ele. Aqui há algo que as novas gerações precisam aprender ou não esquecer. O respeito pelas pessoas de mais idade. Na ânsia pelo novo e a novidade, muitos jovens desconsideram ou às vezes desrespeitam os que não pertencem à sua geração, como se ter mais idade fosse um defeito ou como se eles fossem permanecer eternamente jovens. Querido jovem, esse seu rosto firme, suave, um dia ficará enrugado. Por isso, você deve respeitar os de mais idade, pois você também vai envelhecer e certamente também vai querer respeito. Respeitar as pessoas de mais idade é uma forma de respeitar a autoridade estabelecida. Não, não se trata de um respeito cego, mas de legitimar a dignidade de quem já viveu mais. Que no dia de hoje você carregue esse pensamento no seu coração. Respeite as pessoas de mais idade. Que Deus abençoe você e a sua família.